Bem-vindo ao terceiro episódio do IEPCAST, um projeto na frequência HA. Meu nome é Renato Oliveira e hoje nós traremos maiores informações e detalhes sobre um dos setores muito importantes do Instituto de Ensino e Pesquisa. E para falar um pouco sobre esse setor, eu trouxe dois convidados. O primeiro convidado é o doutor Ricardo Reis, que ele é médico, pesquisador, aqui do Hospital de Amor e também pró-reitor do programa de pós-graduação e diretor de ensino do nosso Instituto de Ensino e Pesquisa. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço, Renato. É um prazer estar aqui para a gente conversar hoje. E para falar um pouquinho de um assunto muito importante também, de um setor muito importante dentro do IEPC, que é os nossos programas, os programas de residência médica e multiprofissional aqui. Eu trouxe o doutor Mário José Aguiar de Paula, que se eu não estou enganado, durante muitos anos foi o coordenador do programa de residência médica do hospital. Isso, Renato. Ele foi de 12 a 20. Exatamente. Oito anos de residência junto Coremi e Coremu. Melhor pessoa para falar com a gente sobre as experiências e o crescimento desses dois setores muito importantes. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de convidar a vocês, além de agradecer a participação, é falar um pouquinho desses dois setores que fazem parte do ensino da nossa instituição. Doutor Ricardo, quando se deu as atividades da pós-graduação em IEPC, no contexto histórico? A gente sabe que o hospital é muito conhecido pela sua assistência, mas quando que a história com o ensino começou a se consolidar dentro do programa de pós-graduação? Na verdade, a área de ensino do IEPC, ela envolve três grandes setores. A pós-graduação, que aí tem a pós-graduação Instituto Senso, com dois programas, depois temos o Lato Senso. Nós temos toda a parte de biblioteca, temos a área da Coremi, né? Então, esse é o grupo dos três grandes braços do IEP Ensino. Mas a pós-graduação em si, ela iniciou primeiramente em 2011, com o programa de pós-graduação acadêmico em Oncologia, Estrito Senso. E ela iniciou já com mestrado e doutorado ou houve uma... Começou com mestrado e logo na sequência entrou o doutorado. Já conseguiu a aprovação para o doutorado. Exato. Então, em 2011 começaram essas atividades. Isso. No caso do programa de residência, né? Residência Médica, acredito que ele é um programa já um pouco mais consolidado. Ele é mais antigo. O primeiro residente a gente teve início em 2002. Então, de 2002 até 2022, a gente tem quase 500 médicos já formados pelo programa de residência médica no hospital. O alavancar mesmo, o aumento do número de programas foi a partir de 2012. Em 2012, até agora, 22, a gente aumentou em mais de 80% dos programas. Agora, nós estamos com 19 programas de residência médica aqui dentro do hospital. 19 programas de residência médica. Médica. Sim. E no passado, iniciou com um só? Em qual área? Começou com cirurgia. Com cirurgia geral. A essência do hospital é o hospital cirúrgico, né? Então, começou com oncologia cirúrgica. O primeiro residente conhecido aqui no hospital foi um cirurgião torácico, né? Que fez cirurgia... Primeiro cirurgia oncológica, depois cirurgia oncológica, torácica. E foi em dois que começou, né? Em 2002. E muita coisa mudou de lá pra cá, né? Muita coisa mudou, muita relação, muito... Esquema de ensino mudou muito, né? Nesses 20 anos aí, houve uma total mudança no padrão de ensino, na qualidade de ensino, nas tecnologias, né? A oncologia avança muito rápido e a gente precisa acompanhar muito rápido. Então, é isso que alavancou muito o ensino e pesquisa aqui no hospital, né? Eu acho que você precisa ir atrás de tecnologia e de ensino pra poder estar formando bem. E isso vai trazendo as outras áreas de pós-graduação, de mestrado, de pesquisa, vai crescendo tudo junto. Exatamente. Então, em 2002 a gente inicia com esse programa, o programa de residência médica. E em 2000 e meados ali de 2010, né? Tem a construção, né? E a criação do IEP, né, doutor Ricardo? O que o IEP proporcionou de suporte ali e que ajudou a alavancar os programas de residência, né? Acredito que o IEP também foi um dos responsáveis, né? Em 2012 teve esse grande salto. Sim. Não, com certeza. O IEP deu todo o apoio, né? Porque tudo tinha a ver com a questão de ensino, né? Então, uma dos braços do IEP realmente é o ensino, né? Então, todo o apoio foi dado em relação a isso, né? E era como, era um braço primordial hoje do IEP era de ensino e acolíme. Sim, com certeza. A gente falando um pouquinho, então, né, da pós-graduação que está dentro aí dessa estrutura, que foi extremamente pensada e arquitetada para contribuir com o ensino, doutor Ricardo. Hoje, o que o IEP tem a oferecer de cursos mestrados e doutorados acadêmicos, profissionais? Podia falar um pouquinho para a gente desse histórico? O que ele tem a oferecer? Como ele está sendo cadastrado nesses órgãos que regem aí essas normativas? Sim, sim. Na verdade, nós temos hoje três programas de pós-graduação, né? Nós temos o mais antigo, que é o acadêmico, que é um programa, estrito, senso, acadêmico, mestrado e doutorado, desde 2011 que eu te falei, que é um programa em oncologia, né? Tem que deixar isso claro que é em oncologia. Na sequência, depois, foi criado um programa de especialização, aprimoramento, que virou o Lato Senso, que hoje está sediado na nossa Faculdade de Medicina Fascismo, em parceria com a gente, que são os cursos de aprimoramento e especialização, em que o aluno participa de um processo de trabalho nas equipes específicas do hospital, né? Um ou dois anos de curso, que ele hoje é considerado um Lato Senso. Mas a ideia até é que isso se transforme num programa de aprimoramento... E ele tem a mesma duração? De um ou dois anos. Ah, de um ou dois anos. Alguns programas é um ano, outros é dois anos. E, na verdade, a ideia é que isso mude para um curso de aprimoramento ou especialização. Mas é o programa de Lato Senso, hoje registrado no MEC, sob a coordenação na Fascismo, a nossa Faculdade de Medicina. E, por último, a nossa última vedete é o nosso programa Estrito Senso, de pós-graduação profissional, que é mestrado. Que, na verdade, hoje, praticamente os programas de profissionais, no Brasil, hoje, tem só mestrado, doutorado, a CAPES não está exigindo. Não está estimulando. Estimulando a abertura. Não está, nem vai criar mais doutorados. Então, na verdade, nós temos o mestrado profissional, que é o nosso programa Estrito Senso. Só mestrado, começou em 2019. Só que aí tem que deixar claro que não é em Oncologia, é em Inovação e Saúde. Então, aí ele abre o leque, sai fora dessa questão da Oncologia, e abre em todas as áreas da saúde, que para nós é importante. Então, na verdade, são três programas, né? Um Lato Senso e dois Estrito Senso. Nós vamos falar mais detalhes sobre esses programas. A gente sabe que eles vêm se consolidando ao longo do tempo e recebendo avaliações muito positivas. A gente volta a falar sobre esses programas. Falando agora um pouco da categorização dos programas de residência, doutor Mário. A gente tem residência médica, residente multiprofissional. Então, 19 programas de residência médica. Médica. E quantos multiprofissionais atualmente? Nós temos nove multiprofissionais. Eles são, desde programas únicos, né? A gente tem sete programas que são de especialidades, tipo assim, é da odonto, é da fisioterapia, é da enfermagem. E a gente tem dois programas grandes, que são multiprofissionais. São residentes de várias áreas dentro de um contexto só. Então, a gente tem essas duas áreas, que um é na Oncologia Pediátrica, né? Que eu tenho fisioterapeuta, tenho UTO, tenho dentista, tenho fono. Tenho vários psicólogos, nutricionistas, dentro do programa, todos juntos, no mesmo programa, aprendendo Oncologia Pediátrica. E outro grande, no mesmo esquema, é na UTI. Então, a gente tem dois grupos grandes e não são soltos. Todos com a mesma visão de um foco só. Quando que os programas de multiprofissionais, eles se iniciam na instituição? 2009, começa a enfermagem e depois vem engalgando. Em 2012 para 2013, começou o multiprofissional. O multiprofissional e o profissional estão com um grande problema no país, porque eles não passaram ainda por um processo de credenciamento. Deu uma parada, a gente não está conseguindo cadastrá-los, mas em um programa desde 2018. 2018 fechou o cadastramento dos profissionais, dos multiprofissionais. E o governo está tentando reorganizar todo o esquema multiprofissional para a gente começar de novo a reabrir os programas. Por isso, deu uma parada. Então, já faz mais de cinco, seis anos que a gente não consegue cadastrar mais nenhum programa de residência multiprofissional. Mantemos os que... Mantemos, está tudo correto. Número de vagas também. Número de vagas. Mas não estamos conseguindo aumentar nem o número de vagas e nem abrir novos programas. Enquanto a residência médica, coordenada pelo Conselho Nacional de Residência Médica, esse a gente está conseguindo... A gente preenche todos os requisitos que precisa para ir cadastrando programas. Então, todo ano tem um programa novo. Esse ano começa um cardio e oncologia, ultra específico, né? É cardiologia e oncologia. Muito específico. Específico. E a gente preencheu todos os critérios. Esse ano já começa um programa novo de residência. Com duas vagas ofertadas. Gente, eles nem começam com duas. Um só é muito pouco para ficar sozinho. Ainda mais começando. A gente sempre começa com dois, mas vai aumentando. A pediatria em 2012 começou com dois. Hoje a gente tem seis. Então, a gente vai aumentando o número de vagas conforme o serviço vai crescendo e vai passando por credenciamento e acreditando. Eles vêm, checam, ver se tem mesmo condição de ter tanto residente e vai indo para frente. O hospital está crescendo cada vez mais e tem mais espaço para várias especialidades e vários residentes ainda para a gente ter. Da mesma forma que a residência, acredito que a pós-graduação também sofreu todo esse aporte, né? E procura de alunos e incentivo da própria instituição. Doutor Ricardo, o senhor tem em mente a ideia de número de defesas já de alunos que passaram por aqui? Concluídos, assim, uma média? Olha, você me pega aí, né, Renato? Você podia dizer que eu tinha estudado. Não, mas é uma média. Mas acho que então de 170 por aí já, 160, 170 defesas. Está por aí, não chega a 200 defesas. É. E é mais ou menos isso. Contando no acadêmico. Acadêmico, acadêmico. Profissional deve virar em torno de 20 a 30. 30. É mais ou menos isso. Se eu errar, eu errar um pouquinho. Tá, eu tenho um super local de fala para falar porque eu sou um dos alunos da primeira turma de doutorado daqui, né? Quando abriu a primeira turma em 2012. O doutorado foi aprovado em 2012. Logo depois do mestrado. Exatamente. Eu fui um dos primeiros alunos e sei o quanto foi muito bem planejado e o quanto mudou, né? Mudou bastante. Por falar nisso, doutor Ricardo, o senhor tem mais ou menos uma média de... Acredito que são muitos os docentes que atuam, né? De frente às suas linhas de pesquisa. A gente tem quatro principais linhas de pesquisa, né? Inclusive, nós falaremos dessas linhas de pesquisa em um dos próximos episódios aqui. Mas, em média, de quantos docentes estão atuantes hoje no programa? Hoje nós estamos no... Após a graduação acadêmica em Oncologia, nós estamos em torno de 32 professores. E aí se divide professores em permanentes, colaboradores e jovens docentes. São três categorias diferentes, né? Mas nós temos em torno de 32 a 34 professores, mais ou menos, gira nisso. O que difere esses professores, né? De ser um docente permanente a cada... Na verdade, existe... É uma classificação em termos de importância dentro da pós-graduação em relação a CAPES. Hoje, quem pontua é o professor permanente, é o docente permanente. Para o relatório CAPES, as avaliações são feitas em cima da produção do que produz o permanente. Então, colaborador seria um passo que você prepara o professor para ele se tornar permanente. Aí o crivo realmente é mais em cima, né? Porque aí realmente existe uma exigência em termos de pontuação no quadriênio, publicação, número mínimo de alunos. Então, realmente, aí realmente há uma cobrança em cima disso. E temos o jovem docente hoje também. Temos quatro jovens docentes há dois anos. E esses jovens docentes são aqueles professores que defenderam o doutorado há menos de dez anos. Então, é muito interessante essa categoria. Que estão iniciando a sua vida. Então, é um professor que ajuda o programa, ele me ajuda a alavancar o programa, mas ele não conta na contabilidade. Então, na verdade, hoje a CAPES olha para o professor permanente em relação à pontuação e avaliação dos programas de pós-graduação. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, então, assim... No profissional também tem mais ou menos esse número de professor, em torno de 25, 30. Tá. Existe algum momento onde existe essa intersecção entre os professores do programa de pós-graduação e os professores, não, e os alunos, por exemplo, não só da pós-graduação, mas também da residência? Ou seja, os docentes da pós-graduação também ministram aula para os residentes? Em algum momento? Não tem nada muito específico, não tem nada programado para isso, mas a gente tem aquela residência que a gente... O Prisma. O Prisma, que a gente estimula o residente no segundo ano de residência, se candidatar a fazer uma pós-graduação com o comitante com o programa de residência médica. Tanto na multiprofissional como na médica. Na multiprofissional existe uma bolsa para isso, então, realmente, a partir do final do primeiro ano, né, Mário? E tem também na residência médica. Como a residência médica não tem bolsa, até foi uma das diretrizes que eu fiz esse ano mudar. Por que vai limitar vaga se não tem bolsa? Então, a gente abriu já para a médica de uma forma aberta. E passou no processo seletivo. Um bom projeto, passou no processo seletivo, ele pode fazer. Então, realmente, existe essa intersecção do Prisma, que é a estímula ao final do primeiro ano, o multiprofissional e médica, como o Mário falou, né? Então, realmente. E, obviamente, que muitos professores da pós são professores, são preceptores das equipes do hospital. Então, realmente, a gente tem intersecção total. É bom porque a gente fica de olho nos residentes que são bons em pesquisa, bons, gostam de fazer. Então, a gente já estimula e já vira o coordenador do projeto dele, já vira o orientador. Vocês já sentem esse feeling aí desde o início de que é um aluno que tem essa vocação. Explica para a gente porque... Não são muitos, viu, Renato? Não são? Não, infelizmente é pouco. Não são muitos. Infelizmente é pouco. Posso estar enganado, mas esse programa, né? Onde, por exemplo, o aluno sai com o título de residente, na área que ele escolheu, tanto multi quanto médica. E já começou. E com mais um ano ele sai com o título de mestrado. Mais um ano, ele tem que seguir. Mais um ano. Isso não é algo muito comum nas instituições, né? Não, não. É uma coisa muito inovadora da nossa instituição. Sim. E como é que é... Assim, tem muita procura, mais da multi quanto da médica. Na verdade, a procura está sendo maior no mestrado profissional, porque o mestrado profissional, ele é uma vez por mês, sexta-noite e sábado de manhã, né? E as disciplinas e os seminários de inovação em saúde é fim de semana e à noite. Então, realmente, facilita para o residente. Então, eu tenho mais residentes hoje fazendo mestrado profissional, que é o Instituto Censo, que é igual ao valor que o acadêmico, é importante deixar claro aqui para o público. E eu acho que é até mais difícil você fazer o mestrado profissional do que você fazer o acadêmico. Sim. Mas a... Então, eu tenho mais residentes hoje, Mário, no profissional do que no acadêmico. A multi procura muito profissional, né? Porque o multi também. A multi procura. A multi procura também muito. Agora, a médica é complicada porque ele tem que ficar toda sexta. A disponível da pós-graduação, às vezes, a maioria das sextas-feiras. E aí é difícil uma equipe... Permitir. Permitir 20% do tempo dele na semana, no residente, que fique na pós-graduação. Então, fica um pouco mais complicado. E às vezes pode chocar, né? Com atividades pré-programadas dos seus setores, né? Exato, atendimento. E desde o programa de residenciamento que exige que tenham cumprido 60 horas semanais de trabalho. Exato. Então, se ele se ausentar, mesmo se fazendo a pós, ele vai ter que pagar esse horário em algum momento. Porque a residência é bem rígida quanto a isso. 60 horas semanais trabalhadas e tem que fazer 60 horas semanais. 60 horas semanais seriam 12 horas diárias. E como a residência, a definição, é um ensino em trabalho, né? É uma atividade em trabalho, então ele tem que trabalhar. Ele tem só de 10% a 20% de carga teórica. Então, mesmo a pós não conseguiria atingir, ultrapassaria esses 20% de aula teórica. Sim, entendi. Então, ele teria que fazer um acréscimo na sua carga horária. Então, acho que isso também dificulta um pouco, né, Ricardo? É, concordo. Eu tenho uma curiosidade, acredito que deve ser de algumas pessoas, assim, embora os programas, né, criados aqui na instituição, eles favorecem os seus funcionários. Existe algum estímulo da própria instituição, do Hospital de Amor como um todo, para que seus funcionários, talvez não residência, mas a pós-graduação seria alvo, uma coisa mais específica? Existe um estímulo? Sempre, sempre, sempre teve um estímulo. Da instituição sempre teve um estímulo, né, em relação ao apoio dos departamentos, serviços, em relação aos funcionários poderem fazer pós-graduação. Muito estímulo. Nunca, nunca. Tem várias, né, Ricardo? Sim, com certeza. A instituição sempre deu esse apoio, né, ao profissional que quer fazer a pós-graduação. E no mestrado profissional, a mensalidade é bem mais acessível. Tem um desconto para o funcionário do hospital. Tem um desconto bem considerado no mestrado profissional, entendeu? Então, realmente há todo estímulo, né? Porque o mestrado profissional existe uma mensalidade. Não é uma mensalidade. E no acadêmico, não. No acadêmico, que não. E aí, também pensando nisso, né, nesse aproveitamento dessa mão de obra qualificada que os dois programas fazem, muitos residentes ficam aqui ou vão embora? Muitos. São absorvidos pelo sistema? Principalmente a multi. A residência multiprofissional, para a gente, é um grande qualificador de profissional para a gente absorver no serviço. Então, eu posso dar o exemplo da pediatria, que é a minha área. Eu acho que de todos que nós formamos, eu acho que uns 70% a gente absorveu no próprio serviço. A médica, eu tenho várias médicas também que já foram absorvidas pela pediatria. E na cirurgia, a gente tem um grande número, né, Ricardo? Muito. Acho que todo ano deve ficar uns 10, 20% de residentes deve ficar na cada área. Muito, muito, muito. É comum. Todos os anos, realmente, eles serem absorvidos no serviço, no departamento. E para as outras unidades também, né, Ricardo? É. O ano passado, eu mandei três residentes que foram formados aqui para Porto Velho. Então, Porto Velho já está com uma equipe que, basicamente, foi toda formada aqui pela agência de pediatria e estão lá em Porto Velho. Isso é fantástico, né? Assim, é como se a gente estivesse moldando os padrões da instituição, né? É o que eu sempre falo. A pediatria é um exemplo para mim porque a gente tem a equipe multi e tem a equipe médica. Todo ano eu formo uma equipe médica e multi que pode tocar um serviço em qualquer lugar do país. Então, eu tenho o médico e tem a multi que pode abrir um serviço tranquilamente. Se eles se unirem, eles abrem um serviço de qualidade em qualquer lugar do país. Isso é fantástico. E, doutor Ricardo, e os nossos alunos da pós-graduação? Onde estão eles? Alguns ficam aqui, são absorvidos também? Alguns ficam, alguns ficam, outros assim. A grande maioria acaba não ficando aqui na pós-graduação em si, né? A grande maioria acaba não ficando. E muitos alunos são da pós-graduação, hoje são profissionais ou residentes ou profissionais que passaram por aqui e depois estão fazendo a pós-graduação aqui com a gente, né? Eles retornam. Mas, é, mas uma grande maioria acaba seguindo o seu caminho aí, né? Que é... Fora da instituição. Exatamente, que às vezes pode ser acadêmico, né? Com outros planos. O CEPOL é um grande exemplo, né? O CEPOL tem muitos da residente multi que ficaram no CEPOL. Isso, isso. Na parte de pesquisa de biologia molecular. Tem bastante, né? Como o CEPOL tem, né? O programa dele de residência em biologia molecular e biomedicina, né? Eles realmente são aproveitados e são um monte de obras extremamente qualificadas. Sim. Eu tenho também uma curiosidade que eu queria esclarecer aqui. É que, por exemplo, o doutor Ricardo, o senhor disse que uma das métricas utilizadas aí pelos órgãos competentes, né? Que classificam e até autorizam o funcionamento dos programas de pós-graduação, como o MEC, utilizam a produção dos seus docentes, né? Falando nisso, qual é a classificação atual, né? No atual cenário do nosso programa de pós-graduação aqui? Qual é o conceito que ele recebeu ou que ele já teve, né? Como que foi a graduação desse conceito ao longo dos anos? Na verdade, um programa vai acendendo na sua avaliação, na sua nota. Quanto mais anos ele tem, se é um programa sólido e bem construído e bem embasado, com pilares fortes, com o tempo ele vai acender. Obviamente que hoje a nota máxima para a CAPES dos programas de pós-graduação é nota 7. Então não é 10, é 7. Hoje nós temos acho que 3 programas no Brasil que têm nota 7. 3 ou 4, se eu não me engano. Não tem mais que 4 que têm nota 7 no Brasil. Em Oncologia? Não. Em geral. 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 Eles não são nenhum em Oncologia. É. Os 7, os programas 7, não são em Oncologia. Na verdade, hoje, nós começamos o programa com nota 3, né? Que foi a nota que o mestrado profissional ganhou agora, nota 3 de saída, né? Um programa jovem, começou em 2019, na última quadrenal que foi avaliada agora, 2017, 2020, que é sempre 4 anos, né? 17, 18, 19, 20. Então, em 2021 a gente foi avaliado e o mestrado profissional ganhou a nota 3 de início, não é um programa muito jovem, mas nós éramos 4, viramos 5 e esse ano viramos 6. E isso para nós foi uma alegria muito grande. E no processo de avaliação, eu fico feliz porque eu que escrevi o relatório, modéstia à parte, a gente tem que falar isso. Não, mas é lógico. Mas foram 3 meses todos os fins de semana escrevendo, então não é fácil. E aí, a gente ganhou a nota, obviamente com a ajuda de muitas pessoas, inclusive o Renato ajudou também nesse processo de escrita, mas a gente ganhou nota 6. E hoje, existem mais dois programas no Brasil de pós-graduação, estrito-senso acadêmica com nota 6, que é o INC e o Asecamargo. Eles também estavam com 5, subindo para 6, só que não tem nenhum programa em Oncologia mais que 6. Sim. Então, nós estamos no top list, na top list, na nota mais alta da CAPES entre os programas em Oncologia, junto com a Asecamargo e Inca. Então, para nós foi um orgulho muito grande ter acendido. E, na verdade, olhando o relatório, Renato, eu fiquei muito feliz porque, na verdade, foi um detalhezinho, um mínimo detalhe, quase ganhamos 7. Foi um detalhe muito pequeno por não ganhar a nota 7. Para não obter 7. E, na verdade, olhando o nosso dado, nós tínhamos, poderia até ir para 7, mas acho que eles disseram, não, vamos passar eles primeiro do 5 para o 6, não para o 6 para o 7. Porque, olhando as avaliações, nós ganhamos muito bom em tudo. Então, teoricamente, nós teremos que ser 7. Mas isso, mas os bastidores, os bastidores que contaram isso. Eu imagino. Eu imagino. Então, estamos nisso. Então, na verdade, a gente está muito feliz. Ganhamos nota 6. E eu acho que a gente tem condições de acender, esse é o objetivo, ir para 7. Se Deus quiser, na próxima quadra renal. Alguns pilares têm que ser melhorados. Depois, se você quer, você pode me perguntar e eu vou te dizer. Ah, sim, não. A gente vai falar sobre isso também. Então, assim, era o esperado ali, uma nota entre 6 e 7. Isso. E isso, achei muito interessante. Eu acredito que, doutor, você consegue me responder. Nós estamos falando de um programa, o nosso aqui, de... Novo. 10 anos. 11 anos. 11 anos. E, assim, você citou dois programas aí que têm uma história de excelência, de muito cuidado, de formação de muitas pessoas. E, sem dúvida nenhuma, nos mostra que o caminho é esse. É continuar, é fazer alguns ajustes menores, mas o caminho é esse. Isso, com certeza. A rigorosidade com que a gente leva o programa, eu acho que é isso que traz a diferença, que a gente está levando isso para o profissional também. Eu, como o pró-retor, estou tentando levar para os dois programas. Um vai atrás do outro, né? Um segue o outro. Claro. Essa é a ideia, né? Então, esse é o caminho, né? Importantíssimo. Dr. Mário, se o senhor fosse questionado hoje dos diferenciais que o nosso programa de residência médico possui aqui no hospital, por que o hospital seria uma boa escolha para um aluno que tivesse afinidade aí para concorrer a uma das vagas aí dos nossos programas? Bom, Renato, eu acho que o primeiro grande diferencial que a gente tem é a equipe nossa de médicos, né? A gente é toda dedicação exclusiva, tá? Eu acho que são... Não sei se existe alguma outra instituição que tenha um médico 24 horas disponível para o residente em loco, né? A gente fica 12 horas com eles durante todo o dia, a gente fica... A gente dá plantão, a gente está sobrevisa, a gente... Eles têm agente de dedicação exclusiva. Então, eu acho que esse é o principal diferencial do programa. E depois a gente não pode deixar de falar da tecnologia, né? Eu acho que a gente tem um pacto tecnológico aqui no hospital que não é comparável com nada, né? Eu acho que o centro cirúrgico daqui é maravilhoso. Ele não... O cirurgião, isso daqui é um... É um número de pacientes que a gente tem. Acho que o número de cirurgias... Acho que o número de pacientes que circulam por aqui, né? A pediatria, que é um dos departamentos mais novos, a gente já está com 300 casos novos por ano, então a gente tem um volume que acho que já está quase o maior dos centros do país, né? A gente tem 12 anos de administração consolidada, né? Administração consolidada, mas se pensar numa instituição que recebe mais que 10 mil casos novos por ano, né? Você encontra de tudo, né? Então, acho que a diversidade de pacientes, parque tecnológico e dedicação exclusiva dos médicos, é um campo que qualquer um gostaria de ter, né? Com certeza. É lógico que a gente tem toda essa geração nova chegando, né? Com outro perfil de médicos chegando que eles não sabem ainda respeitar ou qualificar tudo isso que a gente tem, né? Mas eles estão com faca e o queijo na mão aqui e às vezes eles não sabem aproveitar tudo o que eles têm, né? Mas, para mim, é um dos centros de referência para treinamento. Não tem como a gente concorre com os grandes centros, mas a gente tem um diferencial muito importante que a gente 24 horas por dia aqui dentro do hospital. Eu imagino. Que a capacidade de experienciar, né? Tudo isso que o hospital tem a oferecer por conta do número de casos, cirurgias, completamente do... As grandes instituições dependem do residente para funcionar. A gente não depende, a gente está aqui para ensiná-los, né? Então, acho que esse é o grande diferencial. Diferencial. É muito importante isso que você disse, doutor Mário. E, doutor Ricardo, e o nosso diferencial da pós-graduação? O que você fez pós-graduação numa universidade pública, né? Assim como eu também fiz meu mestrado. Qual que é o diferencial? Depois eu também posso falar. Acho que eu vou me responder essa pergunta também. Não, eu trabalhei no programa Nota 7, no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, até vir para cá em 2013. Na verdade, eu acho que é o rigor em relação a todos os processos, né? A rigorosidade que a gente tem. Eu vejo que a nossa pós-graduação, hoje até dizem para você, não pense que está entrando na pós-graduação, você vai lá e faz do jeito que você quer. Isso é uma rigorosidade em relação a prazos, a prazos, a cobranças, tanto por parte para os professores como parte dos alunos, uma cobrança muito intensa. Cobrança em relação à produção, que eu acho que isso é realmente um ponto fundamental, né? Cobrança em relação à produção binômio professor-aluno, isso que para mim é outro ponto importante. Nós temos um diferencial que é as bancas de acompanhamento. Então, não é só o orientador que vai participar do processo desse aluno, existe uma banca de acompanhamento, que faz de três a quatro bancas ao longo do processo dele. Uma banca externa, com um membro professor interno e um professor externo. Isso é um ponto diferencial na nossa pós-graduação. Então, realmente, acaba tendo uma rigorosidade em relação a prazos, cobrança de produção, e eu acho que é isso, é um dos diferenciais. É a rigorosidade com relação aos preceitos da pós-graduação. E o que a gente procura, realmente, é seguir as normatizações da ACAPES. O que a ACAPES quer hoje no Programa de Planação? E a gente busca esses objetivos. Acho que por isso que a gente acendeu de nota. Sim, claro. Se vocês me permitem falar a minha opinião, assim, a gente tem... Só tendo esse comparativo, né? Estando em outros lugares é que a gente percebe, quando a gente realmente está numa instituição, que trata com rigor ali tudo isso que você disse. Esse prazos, toda a logística de funcionamento, desde o edital de seleção até o edital de banca, isso é algo, realmente, que demonstra o quanto as pessoas nesses processos estão envolvidas. Para te dar um exemplo, Renato, semana, acho que faz um mês atrás, um aluno de doutorado conversou, um aluno, um potencial aluno de doutorado, marcou uma reunião comigo através de um colega aqui do hospital, queria fazer doutorado aqui no hospital e tal, um colega já formado e tal, tinha mestrado, acadêmico e tal. E aí ele me disse que numa outra instituição aí, bem conhecida, ele começou o doutorado e cursou três anos, aí se perdeu, o professor parou de orientar, esse e aquilo e tal, e não foi nem jubilado, nada. Eu disse, aqui nunca ia acontecer isso. Se você não entra, não estabelece o prato, você é jubilado. Exatamente. Você é jubilado, não tem? Então, assim, como isso acontece? Para mim foi uma surpresa. O cara iniciou um doutorado numa instituição bem renomada, simplesmente não continuou e ninguém cobrou nada, ele é do professor, do aluno. A gente parou por conta própria e tudo me deixou assim. Então, eu acho que isso não pode, aqui não acontece. Sim, tem algo aqui que eu simplesmente achei sensacional, como foi muito bem pensado na construção, que é a banca de acompanhamento. A banca de acompanhamento, né, ela acontece com uma certa periodicidade, tanto para os alunos de mestrado quanto doutorado, e ela simplesmente vai aparando as arestas ali, te preparando ali para o grande final, que é a sua qualificação. Eu acho isso um grande exemplo. Hoje eu posso estar em bancas de acompanhamento, acompanhando alunos, porque eu também me vinculei como docente da pós-graduação, e muitas das vezes a gente está explicando para um docente externo o que é o processo, e eles falam, isso é sensacional. Se eu tivesse essa oportunidade de fazer isso com os meus alunos, a gente evitaria problemas, desgastes, talvez a ineficiência do processo. A única questão que eu bato forte com o pró-reitor é que a banca não é soberana, é orientador. Eu acho que às vezes o processo acaba invertendo pouco, mas graças a Deus isso é muito raro de acontecer. Faz muito tempo que a gente não tem problema em relação a isso, mas a banca, ela entra para apoiar e ajudar o orientador. E é fabuloso, é fabuloso, como você falou, ajuda demais. Muito. É um diferencial grande para o orientador. E outra coisa que eu acho muito boa, eu pessoalmente, do ponto de vista do apoio, eu adoro, porque às vezes tem um aluno teu que é muito íntimo teu, tem um amigo, e às vezes tu não consegue cobrar. E aí a banca cobra, né, o Mario, entendeu? É assim mesmo. É sensacional. A banca cobra. Então assim, você está lá, se você não fizer, o problema é seu, não é meu. Eu já fiz meu mestrado de doutorado e fui cobrado para isso. Então a banca te ajuda. Porque bota, entendeu, Renato? Tu está começando a orientar, agora você sabe o que eu estou dizendo. Eu sei, exatamente. Você sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você fala, em casa você não aprende, lá de fora você aprende. A pessoa está, sim, percebendo o mesmo vacilo ali, o mesmo defeito no seu trabalho, que é factível de ser corrigido. Exato. É algo muito interessante. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Todos os nossos residentes aqui são bolsistas? Todos bolsistas. Recebem por isso? Recebem. Eles recebem por três dias. Eles podem receber direto pelo MEC, ou recebem pela Secretaria Estadual de Saúde, ou recebem pela Fundação. Mas todo residente tem bolsa remunerada. Remunerada. O programa de residência médica, credenciado pelo MEC, tem que ter bolsa remunerada. É uma obrigação dele. É uma obrigação. Doutor Mário, alguém que pode estar nos assistindo ou nos ouvindo agora, que queira obter informações sobre o programa. Como que acontecem as seleções? É via edital? Como que acontece, assim, de forma resumida? O nosso programa de residência médica, o Médica, é via SUS São Paulo. A gente faz a prova via SUS São Paulo. Então, é junto do edital, que geralmente sai no começo do segundo semestre. O SUS São Paulo lança o edital e as provas são feitas todas por São Paulo e a escolha também é feita por São Paulo. Então, isso, nesse processo, todas as instituições que oferecem residência médica estão ali juntas num bolo só. E depois tem uma escolha, conforme a sua classificação, você pode escolher a instituição que você quer ir. E a residência múltipla é um processo interno nosso, é feito por uma empresa que faz a divulgação, que faz a prova, que faz a seleção e nos entregam os residentes. Ele, geralmente, também segundo semestre, sai sempre no site do hospital, os editais e a divulgação. São anuais. É sempre anual, sempre segundo semestre o comércio edital e as provas, geralmente, são em dezembro. Perfeito. É uma vez por ano. E o programa sempre começa em março. Agora, semana que vem, tem a escolha dos próximos residentes. A residência Múltipla já está fazendo a terceira fase, que é a entrevista. A gente tem a entrevista que se faz pela Múltipla. Elas estão acabando as entrevistas para já fazer a seleção dos residentes, dos que vão ser classificados, né, para fazer esse ano. E a escolha na Secretaria de Saúde vai ser agora na semana do Carnaval. Na semana do Carnaval. E primeiro de março já temos mais 150 residentes começando aqui. Uma leva nova de pessoas. Uma leva nova. Muito bom. Dr. Ricardo, e o nosso programa de pós-graduação? Como que acontece, né, se alguém estiver interessado em saber mais detalhes, como que acontece, então, essa divulgação dos editais para a seleção de novos alunos? Na verdade, cada programa tem um processo diferente de seleção aqui no hospital, né? O programa acadêmico em Oncologia, Instituto de Ciência, Mestrado e Doutorado, ele é um processo de seleção contínua, de entrada contínua. Basta o candidato ter um projeto, um orientador, e esse projeto, obviamente, aprovado em CEP, todos os trâmites legais. No momento que tem esse orientador, esse projeto aprovado, ele sinaliza, e, obviamente, uma prova de proficiência inglesa, né, no momento que ele tem essa aprovação da prova, ele solicita a pós-graduação nossa do hospital o processo seletivo. E aí, a pós-graduação organiza esse processo de uma forma, então, a entrada é contínua no acadêmico. O mestrado profissional é diferente, são duas entradas ao ano, nós temos 40 vagas no mestrado profissional, e são dois processos seletivos ao ano. Primeiro e segundo semestre. É, geralmente, primeiro e segundo semestre, mas são juntos, duas vezes ao ano. E o lado de ciência é diferente, o lado de ciência, as especializações, são feitos, é um processo seletivo, através de um concurso, quem coordena isso é o JACONSESP, em que tem uma prova escrita, pura especialidade, específica da especialidade, onde tem depois também uma avaliação de currículo e avaliação de entrevista, são três notas. E é feito, geralmente, no final do ano, em torno de outubro, novembro, a árvore digital, para as provas serem mais ou menos em dezembro. Em dezembro. É, e eles iniciam em março, junto com os residentes. Perfeito. Eu gostaria, assim, nesses minutinhos finais, de agradecer imensamente, né, os esclarecimentos que vocês deram sobre essas grandes áreas importantes aí do nosso Instituto de Ensino e Pesquisa. Queria convidar você que está nos ouvindo, que está nos vendo nas plataformas digitais, que, se vocês quiserem obter maiores informações sobre o programa de residência multiprofissional ou médico, ou os nossos programas de pós-graduação, Estrito e Lato Senso, para que vocês acessassem o site do hospital, né, no iep.hospitaldeamor.com.br. Lá vocês vão encontrar uma aba de ensino. Clicando lá, vocês vão cair diretamente no site e obter todas as informações, ficar por dentro de todos os editais desses dois programas. Gostaria de finalizar com a seguinte pergunta para você, doutor Ricardo. Onde que você acha, né, o que se espera para os próximos anos para o nosso programa de pós-graduação? Quais são as perspectivas futuras? Eu acredito, assim, em relação à nossa pós-graduação Estrito Senso, um crescimento importante dos dois programas em relação à produção científica, uma produção científica robusta, que eu digo assim, quando eu chamo robusta, eu digo a publicação em revistas de alto fator de impacto e com o binômio aluno e professor. Esse é o objetivo. Então eu vejo uma pós-graduação acadêmica, se Deus quiser, ascendendo para um conceito maior na CAPES, com uma produção mais robusta, um aumento da internacionalização também, um aumento da internacionalização, um aumento da cooperação multidisciplinar e uma maior produção binômio aluno e professor. E vejo o mestrado profissional seguindo atrás nesse caminho do acadêmico, mestrado profissional também, indo nesse caminho com essas mesmas diretrizes e esse mesmo rigor. Vejo claramente isso, né? E eu acabei não falando aqui, Renato, nós temos o MD-PHD. Ah, sim. É, que é a possibilidade do aluno de medicina da fascismo, a partir do terceiro ano da faculdade, no momento que ele já fez uma iniciação científica, ele entrar no doutorado direto, né? Em que ele ganha uma bolsa, existem duas bolsas, uma pelo IEP, uma paga pela fascismo, e duas bolsas anuais em que ele ingressa, ele para a faculdade. Quando ele vai, na verdade, quando ele vai entrar em internato, no final do quarto ano, então ele faz o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Quando ele vai ingressar no internato, ele para, ele começa o doutorado direto e ele fica três anos parado, ganhando uma bolsa. Ganhando essa bolsa. Bolsa e depois ele volta a fazer os últimos dois anos, que é o internato. E aí, depois, ele se forma, ele ganha o bacharelado em medicina e o título de doutor no programa Estrito Censo. Doutorado em Estrito Censo, fantástico, doutorado direto sem mestrado. Então, realmente, a procura é pequena, infelizmente, eu não entendo como, se tivesse na minha época isso, eu estaria correndo atrás com o ex-dentro. Sim, sim. Mas eu tenho. E agora estamos, hoje, estava conversando com o professor Sérgio Serrano, nós estamos organizando o MD-PHD, na verdade, não do mestrado profissional, em que o aluno vai, a partir do pré-requisito de uma iniciação científica em tecnologia, a partir do, provavelmente, do terceiro ano, nós vamos encolher um pouco, ele pode já fazer o mestrado profissional durante a faculdade de medicina. E aí, ele não precisa interromper o curso. Não precisa interromper o curso. Então, nós estamos escrevendo esse projeto, junto com os coordenadores do programa mestrado profissional, professor Wesley e João Brissotti, nós estamos escrevendo esse programa. Então, realmente, eu vejo, realmente, um crescimento desses dois programas, uma inclusão, realmente, dos alunos e a possibilidade de fazer, durante a graduação, já, a sua pós-graduação em estrito senso. Então, realmente, eu vejo, assim, como, se a gente manter o rigor e melhorar alguns detalhes, eu acho que a gente vai ser programas cada vez mais de excelência. É, sem dúvida, essas particularidades que vocês oferecem para um aluno de medicina, isso é algo fantástico mesmo, né? Imagina você sair, né? Embora, né? Você tem que ponderar muito, é só uma escolha. Afinal de contas, no programa MD-PHD, você tem que cessar as atividades do curso de medicina, né? Mas nós temos, né? A nossa aluna lá do laboratório, que é a sua aluna, a Yasmin, que é uma aluna exemplar ali, né? Ela tem um perfil muito certo para esse tipo de programa. Eu desejo que tudo isso que você disse se firme e aconteça. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Devido ao engajamento de todas as pessoas envolvidas no seu secretariado, nas coordenações, nos coordenadores. Professores, como você, né? Que é um exemplo de professor. Então, isso é importante dizer. É, eu tenho certeza que não vamos ter retrocesso. Doutor Maria, e a nossa, vamos pensar a nossa perspectiva dos nossos programas de residência. Onde eles querem chegar? Eles já chegaram a incluir as nossas outras unidades? Eles já extrapolaram ali barretos em si? O que é? O que se espera? A gente não tem limite, né? Porque uma das coisas que eu não falei aqui, a gente tem dentro do Hospital do Câncer, a gente tem um programa de saúde da família, né? Então, a gente já saiu do hospital, ultra especialidade, ultra especializado, e já está na unidade básica. Então, a gente já extrapola tudo o que você pensa que pode ter no programa de residência médica dentro do hospital oncológico, né? Então, a gente já está extrapolando. Então, para a gente não tem muito limite, não. Eu acho que a gente consegue fazer muita coisa aí. Eu acho que como a POS também está conseguindo fazer agora o mestrado EAD, né? Vocês já estão integrando as outras unidades. Eu acho que é a mesma coisa da residência médica e das especializações. Eu acho que a gente vai conseguir aí, junto com toda essa fundação e com toda essa parte tecnológica de comunicação que a gente tem, é expandir programas que possam fazer também em cada unidade ter seu programa e a gente poder estar coordenando tudo de um centro só. Então, eu acho que esse é o futuro. E outro futuro que eu espero há muito tempo, e a gente acho que está conseguindo agora esse ano, é capacitar cada vez mais os preceptores. O Diego, que é o atual coordenador da Coreme, ele está fazendo desde o ano passado uma capacitação de preceptores, que eu acho que é uma coisa importantíssima a gente aprender a ensinar essa nova geração. Então, a capacitação dos preceptores, ele está bem alinhado com o plano de ensino e com o novo projeto de ensino. Eu acho que isso é outra coisa que a gente ganha muito e pode crescer ainda muito, né? E eu acho que, junto, você capacita o preceptor, o preceptor vai querer ir para o academia, e o acadêmico vai querer ir para o universitário e vai fazer uma... Uma coisa vai levando a outra, né? Uma coisa vai levando a outra. Eu acho que você tem que estimular tanto o corpo docente como o corpo acadêmico. E isso tudo só tem como melhorar o ensino dentro da fundação. Com certeza. Bom, pessoal, nós poderíamos falar aqui a tarde toda sobre esse assunto, que é demasiadamente interessante e, com certeza, algo muito bem trabalhado dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa aqui do Hospital de Amor. Mas nós temos que encerrar. Queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Obrigado. Por terem tirado um tempinho da agenda corrida de vocês, nos seus ambulatórios, no seu dia a dia, para falar um pouquinho. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto